Olá, meu aluno querido, minha aluna querida. Hoje você vai aprender mais um pouquinho sobre os dois R's. O que acontece? Quando a gente separa as sílabas, vamos aprender a separar as sílabas de palavras com dois R's. Eles têm um problema muito sério. Eles não conseguem ficar na mesma sílaba que eles acabam brigando, porque eles são os irmãozinhos gêmeos e acabam brigando. Então, quando nós separarmos as sílabas de palavras que tenham dois R's, cada um vai para uma sílaba. Um com a sílaba anterior e o outro com a sílaba que vai depois. Vamos verificar como é isso? Vamos ver. A gente olha, a primeira palavra, cigarra, você verifica quantos pedacinhos tem essa palavra. se, ga, ra. Então, olha só, se é uma ga. Mas olha aqui, não tem os dois R's? Então, um R vai ficar com uma ga e o outro ra. Então, como é que nós vamos separar? Olha bem, se, tracinho ga, mas eu preciso colocar um R e depois o ra, ok? Se ficar difícil, primeiro, faça como eu fiz aqui. Faz o risquinho aqui nos dois R's. Você já sabe que cada um vai ficar com uma sílaba. Então, aqui, ó, ca, ro. Eu só tenho duas sílabas. Então, esse R vai ficar com o primeiro, ca, e o outro com o segundo, ro. Ok? Vamos ver a outra, ó. Já sei que um R vai para um lado, um R vai para o outro. Ga, ra, fa. Então, eu tenho, ó, ga, ra, fa. Um R para cada lado. Então, fica, ó, ga, não posso esquecer do R. Ra, fa. Então, turminha, eu vou deixar que vocês façam as outras quatro sozinhos para treinar, ok? Se precisar, coloca logo um traço no meio dos dois R's. Para separar jarra, beterraba, macarrão, marreco. Agora, vou pedir que você faça esse exercício no seu caderno. Mas não esqueça que sempre que for usar o caderno, coloca o nome da escola na primeira linha, Camões Pinóquio. Na segunda linha, você coloca a data do dia que você está fazendo. E embaixo, coloca o seu nome completo. Pula a linha e aí começa a separar as sílabas. Se der, ainda escreve, separe as sílabas. É que esse quadro, ele é muito pequeno. Então, não dá para a tia Mônica fazer tudo o que deveria ser feito, tá? E sempre pulando linha de uma palavra para a outra. Então, faça esse exercício com muito cuidado e com muito capricho, tá bom? Um beijo!